Música Boa noite, televidente. Obrigado por um grande privilégio aqui, como de uma perspectiva, para a parte de Moçala, para o meio do canal 22. Sempre é o nosso prazer de apresentar cada segmento aqui no canal, aqui, e nós ponemos a nossa diligência, que nós gastamos, o que nós agradecemos. E por causa do Bosch Auto Parts and Repair Center, também tem a espalda perspectiva no canal 22, 585-4055. Bem, eu tenho uma notícia um pouco agradável, eu tenho uma notícia agradável, e tenho abundância de benefícios e bendições, pois não, quando você confia, quando você quer, quando você depende de você como Deus. Tem que escrever outra vez no Salmo, capítulo 36, versete. Que precioso, boa misericórdia está, o Deus, que não apaga nos conforme nos iniquidados, conforme nos maldados. Como pecador, nos merece su furia, e su castigo, e su juicio. Pero nós adúnamos e sei, ela opta para fazer algo melhor para a gente pecadora. Então, aqui com Deus Todo-Poderoso, Eterno e Santo, te recebi pecador para llenar de necessidade de pecador. E se for que o pecador merece seu juicio, ela opta para não fazer algo. Mas após o juicio, ele manda nos senhores de Cristo, que não tem paz e sei. Para que não pudesse receber pecador, cerca de, e não tem necessidade de pecador. Se você quer ver em Deus, você perde. Você quer ver em Deus, e você confia para a salvação de uma alma, e você confia para dirigir a vida, e a gente vai beneficiar de forma que nunca antes nenhuma outra gente vai beneficiar se não está querendo de nosso Senhor. É proteger a gente que toma refugio de nós. Você sabe? Você bate a boca e diz, Deus me querendo de Deus. Sim, não? É bom. É bom. Mas agora, o Senhor está passando, e está sacudindo tudo o que está dando o que estávamos. O moral está caindo, o água está alinhando, o água está subindo, e agora diz, Lord have mercy. Para que não tem medo, eu não te quero ver em Deus. Eu te quero ver em Deus, eu te misterio de Deus. Eu não quero ver em Deus, mas só eu te esconde. Você sabe que tem uma boa vida, tem coisa que está desaprovada em sua presença. E você não quer reconhecer que você quer rendir. Mas você sabe que o Deus tem que existir. Para sobrar, ele é para colocar consciência. Consciência, saber com alguém. Você sabe que é muito bom. E se você não quer que rendir, você sabe que tem uma boa vida que você não está aprovada. Esse é um bom problema. Mas você sabe que você está perdendo? Você está perdendo. A gente não está pensando em confiança em Cristo Jesus. Depende de Deus. Para não viver, para não sobreviver. E para não conseguir. Essa gente não está verdadeiramente feliz. Para que você não considera a Palavra de Deus? Todo mundo não sabe. Agora há coisas que estão duras para seguir. Tranquilo. Então, depois eu vou compreender. E quando há um momento aqui, eu não vou compreender. Ok? Deus me ensinou. Escriminos na apetrona.gmail.com. Llamo ao telefone. 594-0541. Fred Kelly. Ou também. 593-9392. Para a minha pessoa. Obrigado por sintonia. E a galera nos vista. De outro viajar. Para perspectiva. De embozada. Sin falta. Nos vemos para amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau.